Você está com queda capilar, com quebra? Olá, minha linda! Tudo bem? Eu estou em paz, graças a Deus! Esperem que as coisas com você também vá bem! Hoje, gente, eu vou mostrar para vocês produtos que me ajudaram muitíssimos aí quando eu estava com queda e quebra capilar. Você está com queda capilar, com quebra? Eu vou te mostrar quais foram os produtos que eu inverti e que valeu muito a pena. Deu certo, meu cabelo. Deixa eu te mostrar aqui como é que está. Meu cabelo, não sei se vai dar para você pegar. Meu cabelo ficou com muito frizz, muito quebradiço. Tive muita dificuldade em cuidar, em tratar dele aí nesse processo. Eu vou deixar linkado aqui um videozinho mostrando o tanto que meu cabelo estava caindo, que estava quebrando, que eu fiquei, tipo assim, assustada. Eu vou mostrar aqui o vídeo e vou mostrar também, vou deixar linkado aqui embaixo qual foi a receita que me ajudou mais, uma receitinha caseira aí, que me ajudou muito mesmo, demais da conta, a sanar essa queda e essa quebra. O cabelo nem está aparecendo, né? O cabelo voltou a melhorar o volume, mas ainda tem muito frizz. Não vai dar para pegar agora para você ver. Eu queria te mostrar de perto como danificou meu cabelo esse processo de queda e quebra que tive. Mas eu vou te mostrar produtos que me ajudaram muito. O primeiro produto que me favoreceu demais, gente, foi esse shampoo aqui. Já lavei o cabelo aqui, tem vídeos mostrando esse shampoo aqui. É um shampoo detox. Gente, esse shampoo é maravilhoso. Ele limpa realmente o couro cabeludo. Se você tiver com seborréia, você vai sentir uma melhora significativa. Além que ele não vai ressecar teu fio. O cabelo não fica ressecado em nada, não embaraça. Já cansei de lavar meu cabelo com ele, depois passar a escova desembaraçadora sem nenhum problema, porque ele não embaraça os fios. Pelo menos os fios do meu cabelo, ele não embaraça. E isso precisa ser um fator favorável em um shampoo. Quando você está aí com queda e quebra, porque qualquer coisa é motivo para o seu cabelo quebrar ainda mais. Mas esse shampoo, gente, é um shampoo de crescimento, é um shampoo detox. Enexijan... Enexijan... Não sei falar. Ah, Enexijan... Esse negócio aqui, ó. Não sei falar. Ele purifica o cabelo, estimula o crescimento e controla a oleosidade dos fios. Eu comprei ele no site, na internet. Não estou lembrando o preço aqui agora. Ele não é barato. Não é um shampoo barato. Mas eu comprei na promoção e é um shampoo que vale muito a pena. Vale cada centavo que você puder dar nele. Vale muito, muito a pena. E rende muito. Você passou um pouquinho... E ele rende demais, gente. Valeu demais. Cada centavo que eu dei nesse shampoo. Tá calor demais aqui. Muito calor, gente. E o próximo produto, que eu já deixei até resenha falando dele, é esse aqui, ó. O Neutra Química, eu não deixo mais por nada na vida. Que favoreceu muito, muito mesmo o meu cabelo nesse processo pós-química. Tem vídeo também no canal falando e mostrando como é que eu utilizo ele. Tá disseminado aí pela internet. Muita gente usa. A maioria das pessoas que possuem química no cabelo, utiliza e é maravilhoso. Eu realmente vi que é um produto que vale a pena assistindo a Maria Macedo. Eu vou marcar a Maria Macedo aqui, que é uma pessoa maravilhosa, que eu amo. Já marquei ela em outros vídeos. Já assisti todos os vídeos dela. Gente, realmente. Trata o cabelo. Cuida do cabelo. O cabelo recupera. E aqui é um forte aliado, ó. Se você puder comprar, se você tiver química em seu cabelo e você puder comprar esse produto, não perca a oportunidade. Porque você vai sentir a diferença enorme no seu cabelo. Vai melhorar muito. Vai reduzir muito mesmo a sua quebra. Claro que não é só isso, gente. Tem uma série de fatores aí que vai levar seu cabelo a quebrar, a cair, a danificar, assim. E você vai ficar chateada, chocada. Mas não desista. É um protocolo. É uma série de coisas que você precisa fazer. Não é só comprar um shampoo e passar lavar o cabelo uma vez na semana. Não é só comprar o produto que eu tô te dizendo aqui e não fazer do jeito certo. Você não vai ter bons resultados. Então, é bom seguir o cronogama capilar e usar produtos certos para o seu tipo de cabelo. Para aquilo que o seu cabelo está precisando no momento. Então, nesse momento aí de quebra, de tristeza, que eu passei de dificuldade, são esses os produtos que eu tô te mostrando aqui. Além das máscaras que, se você quiser acompanhar quais máscaras eu uso mais. Tem vários vídeos aí no canal, você pode estar verificando. Não vou falar especificamente das máscaras que eu usei. Porque eu sempre deixo vídeo de rotina aqui no canal. É só você acompanhar. E o próximo produtinho, gente, é esse óleo aqui. Esse óleo essencial de alecrim. Eu também já falei do óleo essencial de alecrim. O óleo essencial eu utilizei aí na receita caseira. Para poder tratar principalmente a queda capilar. Que foi muita queda, muita queda mesmo que eu tive. E a valência é que eu tinha muito cabelo. Nem tá aparecendo tanto, né? Tá dando pra parecer aí que eu tive realmente essa queda. E essa quebra foi demais. Exagerado aqui na frente, ó. Dá pra ver um pouco. Que realmente quebrou bastante. Mas esse óleo também aí foi um super aliado. E me ajudou muito mesmo. Não utilizo muito. Você usa duas, três gotinhas. Ainda tá acima do meio. E ele dura demais. Às vezes negligência minha não tá utilizando. Porque eu senti que realmente cuidou do meu cabelo aí. Prevenindo queda e quebra capilar. O próximo produtinho. Eu vou te mostrar só uma máscara. Que eu comprei essa aqui. Essa é a versão reduzida. Na verdade eu cumpri ela na promoção. Ela tava... Acho que foi a 20 reais. Esse produto aqui. Mas é uma máscara de crescimento. E ela reduz até 44% a quebra. Ela promete. E ela cumpre. E é uma máscara rápida. De 3 a 5 minutos. Então eu já deixava no banheiro. E utilizava essa máscara aqui toda vez que eu lavo o cabelo. No banheiro, né? Porque eu tenho as etapas que eu lavo o cabelo fora do banheiro. No tanque. E quando eu lavo o cabelo no banheiro. Que às vezes eu lavo o cabelo dia 5 e a 9. Às vezes eu lavo todo dia. Porque aqui tá muito calor. Tá muito quente. Acho que é no Brasil inteiro que tá esse calor terrível. E aí eu sempre lavo. E quando eu não vou fazer um outro tratamento mais potente. Utilizei essa máscara. Tá vendo? E que eu senti que ela me ajudou muito. Deveria ter comprado. Deve ter a versão maior. Mas eu comprei só essa pequenininha. E ele me foi extremamente útil pra prevenir a minha quebra. 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 Hoje tá difícil o negócio aqui de sair as palavras. Mas me ajudou demais, gente. E o outro produto. Não sei se você conhece. Eu nunca vi muitas pessoas falando desse produto aqui na internet. É um spray. Ele é um spray da Boticário. Eu comprei porque tava na promoção. E ele é uma proteção térmica. Ele oferece proteção térmica. Ele é um complexo de vitamina, mas ácido e arolônico. Pra todos os tipos de cabelo. Muito bom, gente. É excelente mesmo. Então, todos os lavagens. Independente se eu usar a fonte de calor. Se eu não vou usar a fonte de calor. Eu tenho usado esse produtinho. Um spray. Maravilhoso. Um cheiro maravilhoso. Como todos os produtos. Boticário. Um spray assim. Em líquido. Cheiro perfeito. Maravilhoso. Além do cheiro e feio no cabelo. Eu senti, gente. Que realmente ele trata o cabelo. E tem me ajudado muito aí também. A reduzir a minha quebra capilar. Então, foram esses produtos aí que eu senti. Que nos últimos meses me fez aí. Foram maiores aliados pra questão da quebra. Mas o cabelo não é só isso. Meu cabelo é seco. Meu cabelo é difícil. Meu cabelo... Eu passava muita vergonha com esse cabelo. Pelo amor de Deus. Só o quê? Tava sempre frisado. Com muito frizz. Sempre quebra disso. Mas um conjunto de coisas que eu tenho feito. Tem melhorado muito. E tem melhorado também a minha autoestima. Então, é isso, gente. Batendo um papo com vocês. E mostrando aquilo que tem dado certo no meu cabelo. Testa alguns deles aí. Nem que você não possa comprar todos. Compre algum. Compre um ou outro. Trocar mais os produtos de mercado por algum desses produtos. Que eu te mostrei aqui. Porque eu acho que ele traz resultado mais satisfatório. Ele vai direto naquilo que a gente tá precisando no cabelo. Às vezes eu tenho shampoo de mercado. Mas é pra utilizar na primeira lavagem aqui no couro cabeludo. Pra me ajudar a me auxiliar a limpar. Mas eu tenho buscado invertir em produtos assim de qualidade melhor. Pra poder tá sanando a quebra. E mesmo assim eu tenho tido muita queda e quebra capilar. Mas agora, graças a Deus, tá tudo bem. Tá vendo? O cabelo tá crescendo bastante. Deixa eu te mostrar aqui a parte de trás também, ó. Tá vendo? Nem parece que quebrou e caiu tanto cabelo. Cabelo, ó. As pontas. Eu tô sentindo que realmente, ó. Os últimos produtos que eu tenho utilizado. As dicas que eu deixei aqui pra vocês já no canal. Têm sido muito úteis, muito válidas para mim. E espero que te ajudasse de alguma forma. Tá bom? Valeu? Tchau, tchau. E foi só esse mesmo vídeo de hoje. Se você quiser deixar algum comentário. Se você quiser deixar uma pergunta. Pode deixar aqui embaixo que eu respondo. Não se esqueça de avaliar o vídeo e dizer o que você achou. Valeu? Tchau, tchau. Fica com Deus. Tchau, tchau. Obrigado.